Muito boa tarde, é para mim um prazer ter entre nós o professor David Antunes, que é o professor da Escola Superior de Teatro, que eu gostaria de ter aqui na Exato. O professor David Antunes escreveu uma obra que eu, por acaso, ao passar naquela loja chamada Afnac, tirando a publicidade, mas Afnac tem a vantagem de ter uma sala à parte onde nós podemos ler o livro e só quando gostamos dele podemos realmente acabar a compra. E como tem uma sala de leitura dá para ver, digamos, o que é que consta. E eu, um belo dia, ao ver entre os livros de filosofia, deparei-me com um título que era A Magnanimidade da Teoria. E o título surpreendeu-me. E então peguei no livro e fui lá para a sala de leitura e depois acabei por comprar e ler com imenso interesse. É justamente a tese de doutoramento do professor David Antunes e é um livro com uma enorme clareza. Ou seja, as ideias são claras e distintas, as citações compreendem-se e percebe-se todo o livro, pode-se dizer, tratando de questões que não são questões fáceis. São questões de uma enorme ambiguidade e de uma enorme dificuldade, como todo e qualquer tema da tragédia é. Mas as citações sobre o que é o erro trágico, a amartia, sobre o que é a noção de mimesis, que são noções, de alguma maneira, que nos deparamos com uma enorme dificuldade e justamente o professor David Antunes tem, entre outras citações, justamente uma de um especialista da tragédia em que diz que justamente a questão da mimesis é quase indefinível com certeza, ou seja, não estamos num terreno de certezas, estamos num terreno de dificuldades. A tese trata-se, o fundamento da tese é sobre a ação, a questão da ação, a partir de Aristóteles, a questão justamente do que é que na ação pode, dos obstáculos à ação, o que é uma ação livre. E justamente se há um tema que quem trabalha a tragédia tem, é justamente a questão do que é isso da tragédia, da liberdade do herói. Será que os heróis são livres quando atuam? Será que há liberdade? Será que são meras marionetes, como muitas vezes nós dizemos? Ou será que há uma margem de liberdade? Entre liberdade e responsabilidade é justamente um dos temas que, naqueles velhos exemplos de Agamemnon, em relação, por exemplo, ao sacrifício da sua filha para que os ventos sejam de acordo, no caso de Agamemnon, no caso de Medeia, a questão da opção de matar ou não matar os filhos. São inúmeros momentos que nós nos deparamos da tragédia em que nos deparamos sobre a questão da ação e do momento e do pensar sobre isso, sobre a decisão no momento da ação. Se passarmos depois para o mundo hebraico, será que Abraão pensou ou foi livre quando mandou matar o filho? São imensas questões que fazem teses sobre isso. E é sobre essas questões, não muito simples, que consta a tese do professor David Antunes. Mas, como insisto, é um texto claro e eu gostava muito, se ele estiver de acordo, de falar um pouco sobre o que levou a escolher aquele tema e um pouco sobre esse livro que tem esse título curioso de A Magnanimidade. O professor David Antunes é professor da Escola Superior de Teatro e doutorou-se justamente com essa tese. Eu não sei, eu escrevi uma coisa e estou hesitante, se vou lê-la ou se vou... Eu vou tentar ler e depois vou controlando, mas as pessoas são livres de me interromper na leitura. Eu vou tentar projetar, porque isto... Se não é preciso ter que tomar... E também vou controlando e vendo se quero desenvolver ou não aspetos pontuais ou se desisto... Bom, eu vou começar... Eu dei a esta conferência, a esta comunicação, um nome que é uma conferência sobre ética. Porque o professor Diogo de Dória disse-me que eu queria que viesse aqui e falasse sobre ética. Mas eu vou começar por uma nota. Naquilo a que poderíamos chamar mundo académico português, e para grande surpresa minha, ainda mais no mundo do teatro, é frequente manifestarmos admiração e interesse por coisas que desconhecemos, por coisas de que não gostamos e por coisas relativamente às quais sentimos embaraço em confessar a nossa ignorância. Esta técnica tem muitos nomes. Alguns podem ser muito feios. Mas corresponde fundamentalmente a um modo hábil de evitar perguntas. Inversamente, é mais raro alguém ler ou ver realmente alguma coisa e manifestar uma admiração genuína pelo trabalho de alguém que não conhece. E, mais raro ainda, porque eventualmente injustificado, admirar esse alguém em virtude do trabalho que esta pessoa realizou. O modo de sentir admiração que mais aprecio como eventual objeto de admiração, ou como pessoa que também admira outras, é aquele que, não disfarçando o entusiasmo que sente pelo outro e pelos seus feitos, não dispensa igualmente a pergunta difícil e a interpelação. Só são muitas repressões agora que comece já. Aquela noção que eu gostava do entusiasmo ser etimologicamente, ter Deus dentro de si. É uma noção que eu acho que é importante, não é? É um entusiasmo. E que na questão da interpretação é uma questão importante, não é? Claro. É no contexto deste último modo de admiração que entendo a minha posição aqui hoje na EZAD, a convite do professor Diogo Dória, que deve ter sido uma das cinco pessoas no mundo, que leu o livro A Magnanimidade da Teoria, que constituiu a reescrita da tese de doutoramento em teoria da literatura que defendia em 2003. O professor Diogo Dória leu este livro e fez saber a pessoas que me conhecia que gostaram muito dele. Mais tarde, eu próprio decidi-me apresentar ao professor Diogo Dória, para que, enfim, nos conhecêssemos pessoalmente e para que, por assim dizer, não houvesse mais conversa nas minhas costas, ainda que essa conversa enaltecesse os meus méritos. Agora, o professor Diogo Dória convida-me para vos falar do meu livro sobre ética e eu agradeço o convite e espero, sobretudo, apresentar uma série de questões para depois discutir-vos. Por e-mail, aqui, conforme for. No entanto, uma das coisas que devo já assinalar é a seguinte. O meu interesse por ética não se deve ao teatro e à minha recente, desde 2013, existência no mundo do teatro, mas sim à tentativa de perceber como funciona uma ação. Muito simplesmente, o que é que acontece realmente quando agimos e por que agimos? Do mesmo modo, eu não acho que o teatro seja importante por estar frequentemente associado a uma dimensão política e ética e não acho que o teatro seja um lugar privilegiado de formação e, muito menos, de educação de uma consciência cívica. Ou, pelo menos, o teatro não é certamente mais importante que a família, a escola, a vida em comunidade, as namoradas, as opções pessoais, etc. O teatro... Desculpe, nos gregos, a não ser que os livros todos de história que nós lemos, como a descense que existe, é que justamente para o grego, até Platão, o teatro tinha justamente essa função, era uma boa ideia, não é? Claro. Portanto, tinha uma função educacional. Claro, mas... Então, isso parece contraste um pouco com aquilo que acabei de dizer. Ou seja, nos tempos atuais... Com aquilo que eu acabei de dizer. Com aquilo que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer justamente para provocar de imediato reações àquilo que digo. E, atenção, que eu não disse que o teatro não tinha essa dimensão. Eu disse que essa dimensão... Não é por causa dessa dimensão que me interessa a questão ética e não é nessa dimensão particular que a estou a ver. E que eu vou aqui descrever, digamos assim. Eu devo ter sido a pessoa, devo ser a pessoa na Escola Superior de Teatro e Cinema que já lecionou mais cadeiras. porque é quando de uma coisa que os professores têm que fazer, que é uma espécie de relatório para passarem, para concorrerem, digamos assim, ao quadro, tive que fazer uma resenha das cadeiras que já tinha dado, isto foi há cerca de três ou quatro anos. E cheguei à conclusão de que já andava perto das vinte e tal. Portanto, é um bocado difícil dizer. Embora, digamos que, para resumir a coisa, eu esteja especialmente ligado a cadeiras de teoria e filosofia da arte. E, ultimamente, acompanho muito projetos finais de alunos do terceiro ano ou de mestrado. Sejam projetos práticos ou projetos teóricos. A minha questão, não é um bocado contraditório dizer que não se procura ética em teatro e formação cívica em teatro e ser professor de teatro? Não sei porquê que há de ser contraditório. Só seria contraditório se as coisas importantes na nossa vida fossem todas as coisas relacionadas com a educação. Atenção, que dizer aquilo que eu disse não tem também, não implicita duas coisas. Primeiro, aquilo que acabei de responder a este senhor professor, desculpe, que esse aspecto não é... Mas, enfim, primeiro aquilo que acabei de responder. Segundo, aquilo que eu acabei de dizer não quer dizer que eu tenha uma tese acerca do teatro, que é uma tese sobre o teatro como entretenimento ou qualquer coisa desse género. São outros aspectos. Eu acho que é possível, eventualmente, clarificá-los mais à frente. O teatro, e agora isto já responde a... Aquilo que vou dizer começa a responder um bocadinho a este tipo de perplexidades. O teatro interessa-me como lugar onde se assiste à exposição detalhada das ações ou de uma ação e como a ação, isto é, primeiro como exposição de ações, não é? E também o teatro como ação, ou seja, o ato de fazer teatro é uma ação, é a ação de fazer teatro. E como a ação onde acontecem coisas estranhas e difíceis de descrever, sobretudo, aos espectadores. E agora... Vou continuar, portanto. Se me permitem, vou já frustrar um desejo eventual do meu auditório, dizendo-vos muito brevemente o que não vou fazer. Na sequência, aliás, na minha observação anterior. Em primeiro lugar, eu não vou dar uma definição clara de ética. E muito menos vou entrar na distinção sutil entre ética e moral. Há muitos tipos de ética, dos quais assinalo os seguintes. A ética aristotélica. É, habitualmente, uma ética relacionada com a ideia de virtuose. E com aquela definição muito famosa de Aristóteles, que está sempre a ser citada, que a ideia de que a virtude é qualquer coisa que está no meio. Só que, como a gente nunca sabe exatamente quais são as extremidades deste meio, este meio pode variar. Estão a ver? Este meio varia com o que as extremidades se aproximam ou se afastam. Outro tipo de ética muito, enfim, citada, é a ética de matriz teológica. Que é a ética que se funda em qualquer preceito de natureza teológica e que, em última análise, assenta no ditano divino. Aquilo que é suposto fazermos é aquilo que Deus nos autoriza a fazer. E aquilo que é suposto não fazermos é aquilo que Deus não nos autoriza a fazer. As pessoas podem perguntar, está bem, mas quem é que disse a Deus que eram essas coisas? Como é que ele teve certeza? Bem, os princípios da ética teológica são os princípios de Deus. Não se interroga Deus, como é óbvio. Deus é Deus, não é? Quer dizer, os fundamentos não podem ser interrogados. Outro tipo de ética é a ética kantiana, não é? Que é relacionada com o princípio categórico. Que é aquela coisa de, aquilo que eu fizer a alguém, estou a fazê-lo a toda a humanidade, digamos assim. Portanto, pensem, se eu faço uma coisa boa ao Diogo, eu estou, na realidade, não apenas a fazer ao Diogo, mas à humanidade inteira no Diogo. Do mesmo modo, se eu fizer uma coisa má, eu estou a fazer a toda a humanidade uma coisa má. Estão a perceber? Portanto, isto é complicado. Se eu agora der uma canulada ao Diogo e pensar que não estou a dar apenas uma canulada ao Diogo, mas estou a dar uma canulada à humanidade, a malta pensa duas vezes antes de o fazer. Porque eu não quero dar uma canulada à humanidade. Estão a perceber? Outro tipo de ética é ética utilitarista. Enfim, uma quantidade enorme de éticas, mas eu não vou entrar nesses pormenores. Há, contudo, um aspecto fundamental da ética, que é assinoado por alguns pensadores contemporâneos, um deles é um senhor do princípio do século XX chamado Wittgenstein, que nos diz que, no domínio da ética, como estudo lá acerca do bem e do moral mesmo correto, digamos assim, é impossível fazer juízos de valor absoluto. E só é possível fazer juízos de valor relativo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que não é possível dizermos, por exemplo, que matar uma pessoa é, em todas as circunstâncias, mau. E também não é possível dizer que salvar uma pessoa é, em todas as circunstâncias, bom. Ora, este problema, que é um problema sério, evidentemente, diz-nos que uma ética absoluta é uma coisa de nonsense. Estão a perceber? Não desiste. Não nos leva a lado nenhum. Isto significa que a ética é, deste ponto de vista, circunstancialista. Ou seja, tem a ver com as apreciações que fazemos do momento, com a ação que estamos a realizar, e exige de nós uma grande competência interpretativa nesta coisa de o que é que estamos realmente a fazer. O que é que eu estou realmente aqui agora a fazer? Não é? Provavelmente, se eu tivesse pensado nas objeções imediatas que a minha afirmação provocatória tinha feito, se calhar tinha moderado o meu ímpeto. Estão a perceber? No sentido em que, o que é que eu estou a fazer? Esta coisa do que é que eu estou a fazer, torna-se o pensamento fundamental da ética, numa convicção, que é uma convicção aristotélica, que é esta. E este é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Aristóteles está convencido, aliás, na sequência dos seus mestres, do seu mestre Platão, e Platão na sequência do seu mestre Sócrates, Aristóteles está convencido que não adianta nada dizer às pessoas façam isto, não façam isto, é melhor por aqui, é melhor por ali. Não. Ele tem uma opinião que é, para agirmos bem, na realidade, aquilo que temos que pensar é exatamente no que é que estamos a fazer e tentar perceber bem o que é que estamos a fazer. Porque, um exemplo, vamos imaginar que eu, vamos imaginar, eu hoje queria ter aqui uma garrafa de água para dar-me um certo exemplo, mas eu não tenho paciência. Vamos imaginar que eu acho que deve matar uma pessoa. O que Aristóteles diz é, eu não vou dizer a esta pessoa, olha que matar é muito mal. O que Aristóteles diz é, já pensaste bem no que é que estás a fazer quando estás a matar uma pessoa? Ou, quando estás a matar essa pessoa, aquela pessoa. Estão a ver? E pode dar-se o caso, que, em algumas circunstâncias, matar uma pessoa não seja, de facto, matar uma pessoa. Estão a perceber? Portanto, o ponto é, se nós fizermos a investigação ética do ponto de vista de Aristóteles, é, sobretudo, a tentativa de saberem o que é que consiste a andar. Eu posso ir daqui até à minha moto, deixei-lhe à entrada, posso ir às arcoas. Não é? Posso continuar por aqui às arcoas. Chego lá. Mas será que isto é ir daqui até à minha moto? Será que isto não produz consequências graves em mim, ou nas instalações, ou em alguém? Percebem o que é que está aqui em causa? Portanto, esta ideia de, primeira ideia de, se nós queremos ser bons, não temos de ter propriamente regras. Temos de pensar bem no que é que estamos a fazer. o que é que estamos a fazer, quem é que somos, com que instrumentos é que estamos a fazer as coisas, que meios é que temos, em que lugar é que estamos, todas essas questões que, por exemplo, os advogados de hoje em dia conhecem muito bem também. Estão a perceber? Primeiro aspecto, este aspecto que quero que fique bem claro, porque é um aspecto que me interessa muito, que é esta coisa de percebermos o que fazemos. Agora, para percebermos o que fazemos, temos de criar um modelo de ação. E o modelo de ação tem de ser suficientemente, como é que eu hei de dizer, amplo, não é? Para que, dando conta das ações cotidianas, circunstanciais, isto é, relativas aos sujeitos, não é? Quer dizer, consiga, apesar de tudo, explicar essa particularidade e essa diferença, digamos assim. E porquê que esse modelo amplo é importante? Porquê que esse modelo de ação é importante? Bem, é importante não é só por causa de uma questão étnica. É importante porque, e agora vou entrar um bocadinho na descrição da ideia geral dos três capítulos que aqui estamos. Uma das coisas interessantes na nossa vida é que nós presumimos que sabemos coisas acerca uns dos outros. Isto é, nós achamos que sabemos não só o que é que os outros são, como o que os outros fazem e o que é que querem fazer. E eu acho que presumimos bem. Mas, na realidade, reparem que não temos muitas razões para isso. O que é que vocês sabem comigo? O que o Diogo Dória vos afirmou? O que eu respondi ao vosso... ao amigo... Desculpa o seu nome. Ao vivo. Mas quem é que vos garante que eu não tive algo de abato? Vinte de sete minhas. Tu acreditas mesmo? O que é que eu sou? Um super-herói da... Mas... Conhece-me a... Há dez minutos que aqui estamos... Que razões é que os senhores e as senhoras têm para achar que eu estou de boa fé, por exemplo. Que eu sou uma pessoa de boa. Eu sou. Quero é que vos discute. Mas... Reparem que isto é uma coisa mais séria. E reparem que não é uma coisa que a gente possa atirar logo assim e pôr logo de lado a esta questão. Então... Uma das razões que nos leva a pensar que somos aquilo que pensamos dos outros e que mostramos e que achamos deles é justamente a ideia de que conseguimos prever ou conseguimos antecipar de alguma maneira o agir de cada um de nós. Ou seja, eu acho que ninguém estava à espera apesar da excentricidade que possa ter de chegar aqui e ouvir uma pessoa a falar sobre Suzuki GCX 750. Estão a perceber? Ou seja, vocês anteciparam de alguma maneira um conjunto de coisas que eu ia fazer. que quer e nós fazemos isto entre nós cotidianamente cotidianamente de maneira a não nos surpreendermos excessivamente uns com os outros. E porquê que não nos queremos surpreender excessivamente uns com os outros? Bem, não nos queremos surpreender... Esta parte é que é a parte mais bela. nós não nos queremos surpreender excessivamente uns com os outros porque temos medo de isso nos dizer que estamos sozinhos no mundo. E se de repente... Reparem como é que isto se mostra? Isto mostra-se de uma forma muito fácil. Reparem, todos os dias nas notícias nós vemos infelizmente pessoas enfim que voluntariamente conscientemente fazem coisas absolutamente terríveis ou coisas absolutamente nobres. Eu vou-vos dizer que a primeira ideia que tive para este livro foi uma ideia que não teve nada a ver com Aristóteles não teve nada a ver com teatro e é uma ideia que estes senhores aqui mais velhos que aqui estão talvez se recordem muito bem. Nos anos... Salve-me nos anos 90 houve um empresário na zona de visão que teve muito sucesso nos seus negócios e que decidiu imaginem vocês dar uma onda HRV a todos os seus empregados que eram um número de 60. Eu não sei se alguém se lembra aqui isto. Eu vi aqui e me pensei assim... e depois quem sou eu? Ou seja, não é preciso desatar-me e matar-me tarde da assistência. Ou seja, a excepcionalidade no agir obriga-nos a repensar a nossa posição enquanto pessoa. Estão a entender ou não? obriga-nos a repensar a nossa posição enquanto eu. A questão da ética está relacionada com uma questão muito mais vasta e mais complexa que é a questão da identidade pessoal. O que é a identidade pessoal? a identidade pessoal responde mais ou menos a esta questão que é quais são as condições mínimas os critérios básicos para que eu possa dizer que quando eu digo eu hoje aqui este eu equivale ao eu de ontem e equivalerá ao equivalerá ao eu de amanhã. preparem que isto parece uma questão estúpida novamente mas não é. Imaginem que o Cristiano Ronaldo tinha um acidente esta noite e que tinha que ser amputado pé esquerdo. O Cristiano Ronaldo da amanhã seria a mesma pessoa do Cristiano Ronaldo de hoje? Alguns dirão é o pé esquerdo para passar o gajo em nome mas faz-te conta que agora é também o pé de Irã. Ora a amputação dos órgãos é equivalente à simplicidade da aça. Eu acho que todos nós nas situações íntimas uma vez por outra já dissemos à outra parte porque tu não me conheces tu não és a pessoa que eu disse não és a mesma pessoa também que isso não és a mesma pessoa estão a perceber? Porque a pessoa fez-se qualquer coisa que excedeu a nossa compreensão já não está dentro dos parâmetros que tínhamos do modelo de ação que tínhamos construído. Ora então a necessidade de criarmos um modelo de ação não é só para sermos bonzinhos e para compreendermos como é que fazemos e para sabermos o que é que é agir. Não a necessidade de construir um modelo da ação resulta do facto de nós termos de ter certeza acerca da nossa existência enquanto está. E acerca da existência do outro. E depois como todos nós agimos assim na realidade por um interesse que é garantido da nossa existência basicamente não dizemos isto ao outro mas somos todos generosos querendo também cumprir o desejo do outro. Estão a ver? É um equilíbrio entre este interesse em conhecer o outro e a generosidade de oferecerem índices de interpretação do meu comportamento. Estão a ver? Ou seja eu podia estar a dizer exatamente as mesmas coisas a fazer o pino se fosse capaz mas vocês achavam no mínimo uma coisa bizarríssima e estranha e provavelmente não acreditavam em metade do que eu ia dizer. Estão a perceber? Ora então os modelos de ação têm a ver com isto não é só uma questão ética. Ora qual é que é o problema que isto coloca? A criação de um modelo de ação para que nos conheçamos melhor. O problema está-se mesmo a ver é que às vezes fazemos realmente coisas muito surpreendentes. E portanto se nós estamos claramente assentos neste modelo de ação já de eu descrever o modelo de ação proposto por Aristóteles e eu estou convencido que este modelo de ação é mais razoável é o mais razoável até hoje construído e que enfim os desenvolvimentos posteriores são citações notas há uma frase muito conhecida da filosofia que é toda a filosofia é uma nota de rodapé relatão isto é um bocado de verdade também quanto à ação todo o pensamento sobre a ação é uma nota de rodapé às histórias é claro que isto é uma generalização não é mas isto é para enfim inflacionar a importância do meu autor digamos assim dizia eu qual é que é o problema que acontece que acontece quando construímos um modelo de ação que parece explicar o nosso comportamento e explicarmos o comportamento do outro e portanto darmos a tal certeza acerca da nossa existência e da existência do outro e de uma existência em comum em comunidade digamos assim em comunhão qual é que é o problema disto o problema as soluções já vimos quais são o tipo de coisas que nos permite fazer já percebemos um bocadinho o problema é justamente quando de repente fazemos coisas que parece que esse modelo de ação não explica de maneira nenhuma e é nesse momento que surgem as tais frases que há bocado dizia do tipo quem é esta pessoa eu não sou talvez não é quando a gente acho que todos nós nos surpreendemos a nós próprios ou qualquer coisa que de repente olhamos e mas o que é que eu estou a fazer quem sou eu aqui será que eu deixei de existir será que me transformei em outra pessoa será que estão a ver e eu estudei três exceções ao modelo da ação essas exceções são exceções que são conhecidas na literatura e na filosofia por 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 circunstâncias de irracionalidade irracionalidade na forma no agir e na formação de crenças isto é e no acreditar em qualquer coisa acreditar aqui não é do ponto de vista da fé é ter uma prova e a partir dessa prova formar uma crença os três modelos os três os três exemplos de irracionalidade que estudei que estão presentes no segundo capítulo deste livro são muito fáceis de explicar e vocês desejávelmente nunca mais os vão esquecer e são muito divertidos e a coisa fantástica que tem é que eles como eu disse são modelos de exceção são desculpem são casos de exceção ao modelo da ação que eu ainda não expliquei por inteiro mas já lá vou mas depois nós vamos perceber qualquer coisa do tipo ó diá mas eu estou sempre a fazer isto e não sabia e portanto parece que temos aqui de repente uma competição entre um modelo da ação que já vou explicar e um conjunto de irracionalidades que estamos sempre a cometer e que por serem tão comuns nem sequer nos apercebemos que as cometer mas são problemáticos porquê? aqui temos que aqui temos que fazer um parênteses a questão da racionalidade e da irracionalidade não é uma questão opcional para perceber deixem-me dar-vos a questão a racionalidade funda-se na lógica vou dar-vos um em cima um preceito da lógica que é muito básico que é este é o de que uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo isto é muito fácil de entender eu não posso dizer que esta parede é branca e agora digo-vos olha esta parede é não branca estão a perceber? esta parede um dia pode passar a ser preta ou vermelha mas ao mesmo tempo ela não pode ser branca e não branca este é um princípio muito básico da lógica que é o princípio que uma coisa não ou é ou não é vamos agora à descrição dos trais exemplos de irracionalidade um que é o noagí na assa chama-se em um nome esquisito grego que é o nome de akrasia não sei se já alguém ouviu falar na akrasia 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 às vezes é traduzida por fraqueza de vontade e em que é que consiste a akrasia akrasia consiste nesta coisa maravilhosa numa situação de liberdade isto é numa situação em que nós estamos de maneira nenhuma constrangidos por alguém ou por alguma coisa e consideramos todas as coisas isto é o que é melhor para mim o que é melhor para a população o que é melhor o que é que é um objeto o que é que é o fim que eu tenho etc etc o sujeito decide escolher x e no entanto faz y vou dar um exemplo muito básico alguém aqui está enganado acerca dos maldifícios do tabaco toda a gente sabe ver português e outras línguas não é agora aprendemos lá a dizer que mata não é suponho que consideradas todas as coisas seria melhor e uma vez que nós estamos constrangidos pode haver aqui algum debate já estou a antecipar e uma vez que nós estamos constrangidos a fazer x ou seja não fumar e no entanto sem que estejamos enganados sem que estejamos constrangidos sem que a nossa liberdade tenha sido suprimida fumamos aqui tem um exemplo básico da crezia mas existem este é o mais curriqueiro mas poderia dar assim daqui a bocadinho vou para Lisboa de moto consideradas todas as coisas entre as quais o que é uma moto entre as quais tenho uma pendura atrás de mim entre as quais tenho uma filha de 19 anos entre as quais nem quero nem quero pensar em mais talvez eu tenha decidido que não devia passar dos 120 e grande o que eu passo sempre a 140 alguém me obriga a fazer isso reparem que isto não é muito diferente de repente só é diferente em grau de decidir ir daqui até à minha nota às arcoas aliás ir daqui até à minha nota às arcoas parece ser menos consequente do que ir daqui para Lisboa a 140 à hora este é um exemplo da crezia as pessoas que aqui estão a pensar em tragédia já perceberam que a tragédia está cheia cheia de casos desta natureza um outro exemplo é na formação de crenças chama-se na literatura ele é conhecido pela expressão em inglesa que é self-deception e self-deception pode ser traduzido por autoilusão e qual é que é a descrição básica de autoilusão oh Diogo tu desculpa eu estou a falar muito de tragédia mas já lá achei se não é uma tragédia e depois toda a gente pensa que eu sou contra o teatro e eu não sou qual é que é a definição mais simples que eu vos posso dar de autoilusão a definição mais simples atenção a primeira pessoa a descrever o problema da acresia foi Sócrates e para Sócrates por exemplo só para fazer ainda para Sócrates por exemplo a acresia é uma apuriga ou seja não tem solução das duas uma ou a nossa concepção acerca do ser humano da pessoa está errada ou então aquilo é inexplicável se todos se eu fizer uma pergunta aqui à sala entendo o que é que toda a gente aqui não vou esconder eu não vou esconder o que é que toda a gente aqui quer da vida suponho que toda a gente queira ser feliz não é ora se toda a gente quer ser feliz parece que contribui decisivamente para a nossa felicidade entre outras coisas no andar a 140 a hora na Abla Estrada portanto do ponto de vista da racionalidade humana ou quando eu vou daqui a Lisboa me transformo num extraterrestre ou sou um mente-capto ou sou um lunático ou sou um criminoso ou sou um viciado no prazer ou sou mas do ponto de vista de Sócrates eu não estou a ser uma pessoa porque porque reparem que normalmente nós não suspendemos a nossa racionalidade nós não dizemos isso é uma exceção não, não, não não é culpa é uma exceção é uma exceção nenhuma a gente não suspende a nossa racionalidade experimentem lá amanhã quando se levantarem de manhã suspender a vossa racionalidade e então para suspenderem a sede a vossa racionalidade vocês têm que fazer isto acordamos não é e dizemos eu agora vou suspender a minha racionalidade a sair da cama e portanto em vez de sair assim não sei a gente põe-se sentado na cama e levanta-se ou qualquer coisa diz de género não faz qualquer coisa do tipo a dia de pôr chão também é uma maneira de sair da cama estão a perceber gente não faz isto mas percebem que isto é equivalente à questão que acabei de escrever anteriormente ou não portanto a questão não é uma questão opcional a gente não pode fazer a opção agora vou aqui pôr a minha racionalidade eu suspeço isso não existe portanto os casos de racionalidade são problemáticos por causa disso estava a discutir o da autoilusão o da autoilusão bem vocês já declararam que contra tudo aquilo que me aconselhava a lei eu de repente comecei a falar até esta conferência é um exemplo da crazy porque obviamente fico muito mais suscetível à crítica deixei de estar organizado então vamos discutir a coisa da autoilusão a coisa da autoilusão descreve-se assim desculpem às vezes tem de ser usar mesmo o jargão da filosofia mas eu depois o fato de que P que é uma hipótese pode ser o que vocês quiserem o fato de que P é o caso e é verdade eu passo a acreditar em não P isto é tonto mas o que isto lida é eu sei exatamente o que é o caso e porque sei exatamente o que é o caso passo a acreditar no inverso e Z eu agora vou ao ginásio e é muito engraçado ir ao ginásio para já porque uma pessoa está sei lá os homens ministros estão eu confesso que vão ter me constrangido às vezes no ginásio pronto mas isto também a pessoa passa mas eu eu decidi logo que queria ir muitas vezes ao ginásio a partir do momento em que preparei que no balneário do ginásio onde vou há uma balança e eu pensei cá com os meus botões de maravilha vou-me divertir a balneário vou dizer-vos como é que eu me divirto não há vez sim vez não que eu vou ao ginásio há um senhor ou outro que vai à balança e põe-se em cima da balança e eu digo isto vou ver isto esta coisa está sempre estragada não pode ser e depois vem outro senhor que não estou mas eu não caso isto o interessante aqui não é a pessoa estar a negar a balança o interessante aqui é que esta negação decorre do facto de que a pessoa sabe efetivamente que a balança não está enganada este aqui é o ponto interessante entende entendem não há nenhum problema é a gente negar as evidências estamos sempre a fazer não o problema é quando a gente nega as evidências para construir uma crença inversa das evidências que acabou de mudar entende isto está o resultado do diabo quer dizer a gente está sempre a fazer isto estamos sempre a fazer isto eu estou se calhar sou só eu reparem que é muito fácil depois começarmos a criar informações entre o funcionamento da alfa eu leio não mata nada não mata nada estás a perceber viver mata exato viver mata sabe e depois arranjamos uns companhão de root para a nossa formação de criança inversa com certeza muito obrigado pela intervenção ora reparem uma coisa pensem no nosso amigo édico pensem no nosso amigo édico não é o nosso amigo édico a certa altura tem certeza ou tem um grau de certeza muito suficiente com o regime que eu estiver em grave de que vai matar o pai e casar com ele e ele pensa assim então aqui os meus pais o melhor para isto não acontecer os pais adultivos o melhor para isto não acontecer é eu afastar-me neles mas vocês não estão a ver como isto é o processo de com a ilusão a funcionar porque evidentemente se ele ficasse ao pé dos pais da mesma maneira que era capaz de nos matar era capaz de se tivesse vontade forte de evitar matá-los depois numa encruzilhada numa questão de debate zumba lá vai o Diogo Dória que afinal o Diogo Dória é o o Laio então ele não pensa que matou uma pessoa então ele não pensa que foi dito que provavelmente ou muito provavelmente ia matar o pai e depois chega não é? chega lá a Tebas um especialista na decifração de enigmas um homem que é especialista a decifrar de enigmas não é capaz de decifrar o enigma que ele é então e ele anda a dormir uma quantidade de tempo com uma mulher uma rainha certamente mais um bocadinho mais velha do que ele e nunca lhe pergunta o teu marido o que é que aconteceu ao teu marido pá o que é que nós somos reis e eu pronto eu casei contigo mas nunca lhe perguntei isso não não há conversa de não quer saber não pensava qualquer parece que é para mim parece que é não interessa isso então e nós quando recebemos os exames médicos e deixamos lá um bocadinho em cima porque não queríamos ver e que sabemos muito bem o que é que já lá está não é é porque agir a seguir é mais fácil sobretudo é mais fácil dizer é pá desculpa lá não vi bem ainda nem ou no caso dos nossos amigos gregos é pá foi a pó que me cegou mas quem é capaz de construir este pensamento acerca de a pó não é capaz de construir este pensamento acerca de si próprio são são que bom evidentemente disse que havia três vou ao terceiro o terceiro é designado na literatura por wishful thinking e wishful wishful thinking eu confesso que não tenho uma boa tradução para isto mas qualquer coisa como pensamento desidrativo pensamento deságio digamos assim ou ou mas vocês vão perceber o que é com a explicação o wishful thinking consiste no seguinte consiste em que o meu desejo de pé isto é qualquer coisa passa automaticamente a fazer com que pese a ser verdade como pensas isso exato ou seja vamos imaginar que eu desejo muito a Maria e porque desejo muito a Maria e contrariamente a todas as evidências porque a Maria não deseja nada mas porque eu acho que o meu desejo é extraordinário começo realmente a convencer-me de que a Maria está a faz judíssima para mim mesmo quando ela é de braço estar com o Diogo mesmo quando o Diogo me diz é pá estás a ser me conveniente de sua palavra e ele diz é pá tu estás a ser sério porque eu reparem que o wishful thinking é interessante de vários níveis e é uma coisa que nos estudaram recentemente por exemplo no Floreme porque não é necessariamente mau isto é um ponto interessante julgo que todos nós conhecemos ou já ouvimos dizer que certas patologias têm a resolução de certas patologias dependem enormemente que a pessoa desejar firmemente estar cuidada embora saiba que não está ou seja wishful thinking agora nós temos que estar com cuidado em relação ao wishful thinking porquê? porque o problema do wishful thinking é que elege o nosso desejo como medida da realidade os desejos são coisas boas mas as coisas não são boas porque as desejamos não as coisas são boas e nós desejamos elas percebem a diferença isto é lá pelo facto de eu desejar gelados um quilo de gelados digamos por dia isto não torna um quilo de gelados por dia bom mas no azul ou um quilo de gelados por dia é bom ou não ele desejou ou não este aspecto é um aspecto importante obviamente tem muitas rapidamente criamos ele ações também no domínio trágico a este respeito e este aspecto introduziu uma coisa que é o desejo que me faz regressar um bocadinho na ordem da minha comunicação do que estava escrito que é ao tal modelo da ação eu vou resumi-lo muito simplesmente reparem que voltamos ao bocadinho voltamos talvez um bocadinho atrás estou sendo chato se estiver sendo chato e muito complicado isto embrulha-se de outra maneira e é porque estas coisas são difíceis percebem e eu estou às vezes a tentar ser mais simples do que a dificuldade que elas têm mas também consigo ser difícil se tiver já lhe dou a palavra vou-lhe já já deixo-me só terminar aqui uma coisa a questão de Luís Fultino que inculcou como aliás a questão da autoilusão como aliás a questão da acrazia talvez já vos tenha mostrado alguns aspectos que são essenciais no tal modelo da ação do Aristóteles que eu ainda não descrito esse modelo da ação aparece no livro de Aristóteles que Aristóteles dedicou a um do seu filho chamado Nicó Aristóteles tem mais outros tratados de ética nomeadamente a ética e o tempo e um livro cuja autoria é atribuída a Aristóteles mas existe alguma disputa sobre isso que se chama tem um nome aqui Magno Moral eu centrei grande parte da minha explicação na questão da ética a Nicóma e é de facto na ética a Nicóma que Aristóteles procura construir este modelo da ação e basicamente ele está preocupado em resolver duas questões uma é em tentar perceber como é que a gente pode ser feliz é a primeira questão e a resposta deles são mais ou menos duas uma resposta é muito divertida quer dizer assim que é uma citação do sol quer dizer assim sabe isto de ser feliz é complicado porque a nossa felicidade a felicidade do homem só pode ser declarada muitos anos após a sua morte e porquê? porque os nossos filhos ou os nossos parentes ou a nossa obra podem desmentir as nossas ações e portanto a felicidade não é qualquer coisa que esteja ao alcance do indivíduo é qualquer coisa que a comunidade certifica ao indivíduo particular percebem do ponto de vista desta questão a outra maneira que as fotos têm para resolver a questão da felicidade é dizer que para a gente ser feliz tem que estar esclarecido acerca dos fundos das nossas ações e voltamos novamente ao modelo de ação o modelo de ação proposto a poreres históricos o principal deste modelo de ação centra-se numa distinção que eu quero fazer entre o que é que é um ato voluntário e o que é que é um ato involuntário isto é o centro da doença ou seja o que é que é um ato feito com vontade e o que é que é um ato em que a nossa vontade não teve intervenção ou teve uma intervenção e só que há boa maneira destes históricos ele nunca nos diz as coisas diretamente ou seja ele não diz o ato voluntário é assim não ele diz o ato involuntário é assim e depois nós deduzimos que o ato involuntário há de ser assado então quais é que são as circunstâncias para que um ato seja involuntário as circunstâncias para que um ato seja involuntário são fundamentalmente duas uma é porque o ato é feito com constrangimento e a outra é porque o ato é feito por ignorância vamos vou explicar as duas imaginem que o Diogo Dóia sabe umas coisas da minha vida íntima que vocês não sabem mas eu tenho de saber e que disse assim aqui há uns tempos disse-me assim epá olha gostava muito de deses lá às calas fazer uma conferência sobre Aristóteles e eu disse-lhe assim apá desculpa mas eu não só não sei nada sobre Aristóteles como não me apetece na vida às calas na realidade foi isto que aconteceu mas eu aqui estou e o Diogo Dóia diz-me assim epá pois mas então talvez seja a altura de lembrar umas certas coisinhas que se passaram entre nós daqui há uns anos atrás e que envolviam como todas as coisas idómenes algumas saibas no meio claro está e para apimentar a coisa envolviam também o Thomas Bernard agora tem o Tafo e eu disse assim epá mas isso foi quando eu não estava na faculdade epá isso é chato saber-se pronto eu lá vou eu lá vou mas então diz-me cá tudo o que é que eu tenho que dizer sobre Aristóteles pá porque senão é uma chatice eu não sei nada sobre Aristóteles e por já já vou contrariado às caudas e agora tenho que falar sobre uma coisa que não sei o exemplo não é muito bom por várias questões apesar de ser verdadeiro o exemplo não é muito bom porque os meus sinais corporais não são de quem esteja aqui constrângido se eu estivesse aqui muito casisbaixo se não me atrevesse sequer a ficar de costas para o nosso anfitrião tão nobre se de vez em quando olhasse para ele e esperasse o se todas essas coisas podíamos ensinar agora esta parte todas essas coisas poderiam essas contribuiriam mais para a ideia do constrangimento que percebem agora estou aparentemente à vontade ou estou triste ou estou aqui acaminhado ou pelo menos visivelmente difícil convencer-vos que estou aqui constrangido e portanto do ponto de vista do constrangimento parece que eu estarei aqui por vontade própria reparem que nós não sabemos durante a ação sempre estamos ou não a ser constrangidos as descrições são sempre posteriores aos atos isto é uma coisa que levantaria para uma coisa mais complexa que é a discussão à volta da intenção que é a ideia de que de facto nós não controlamos inteiramente a nossa ação mas pelas descrições que damos das ações mostramos que aparentemente e pelos resultados dela mostramos que aparentemente controlamos ou tivermos a intenção de ou de liberação avaliamos a circunstância negativa do e da circunstância segunda de provocar o involuntário que é a ignorância infelizmente não tenho aqui a garrafa imaginem que está aqui esta garrafa e tudo indica que isto é uma garrafa de água serve a estrela parece-se uma garrafa de água tem um aspecto de água o nítido não chega na escola aprendia a ser água era como é que se dizia inodório inodório insípidas enfim o inodório era um insípido agora já é predicados debatíveis e eu naturalmente pego na água que me foi posta aqui pelo nosso anfitrião de ongolória que aparenta que está muito de mim mas enfim temos contas passadas a ajustar e ele que sabe que eu uso sempre este exemplo da algebeira pôs nesta água pôs nesta garrafa um líquido altamente nocivo para a saúde que vai destruir o meu esófago e a última análise do meu sistema visto escusado será dizer que independente mesmo de eu ter tido a intenção de beber a água e de ter bebido a água não foi voluntariamente que a bebida e no entanto parece que eu tive vontade de me dizer mas esse grave é voluntário é afetado o fato de eu não eliminar uma série de coisas importantes acerca do que lembrou-se desta conferência acerca do que estava a fazer ou seja a ação de beber a água só que dizem vocês mas que raro só que não era só a ação de beber a água era a ação de beber a água era o que eu sei do Diogo Dória relativamente a mim todas essas coisas deviam ter interferido num estátua ou seja quando eu bebo água ao lado do Diogo Dória porque sei estas coisas que se passaram no passado eu bebes primeiro um bocadinho sabes que o cavaco tem sempre alguém que eu por razões óbvias ou seja então procederam de que modo é que pois os sinais não são só de meus também são do Diogo que é aquele quando eu estou quase lembram-se da célula de cena lembram-se da célula de cena do Amlet a fazer o teste ao tio deixa cá ver deixa cá ver como é que vai ser o que é que ele vai fazer ele não sabe mas ele agora vai descozer-se todo estão a ver como é que estas coisas funcionam bem então deduz-se portanto inversamente que o ar voluntário é aquilo que é feito sem constrangimento e no conhecimento possível das coisas importantes que há relacionadas quase ora vocês já perceberam por causa da explicação que eu dei há 20 minutos atrás acerca dos fatores de irracionalidade que nós armadilhamos muitas vezes voluntariamente o nosso conhecimento e portanto eu tenho de fingir que não sei nada sobre o que eu valho e ver e olhem paciência vão entender então mas agora pensem eu estou quase acumulando quase mas posso terminar já se estiver a ser chato mas agora pensem mas talvez depois do que eu acabo de dizer é melhor não mas agora pensem mas em que é que isto me diferencia dos animais a minha gata quando vai da sala para o escritório parece que não está constrangida a não ir e portanto vai e parece que tem um conhecimento razoável acerca da sala do pequeno que separa a sala do escritório e do escritório e portanto também vai e fica lá portanto como é que eu diferencio este movimento meu de ir da sala para o escritório do movimento da minha gata de ir da sala para o escritório se os critérios são o não constrangimento e a não ignorância do ponto de vista da evidência exterior ou seja eu vos fomos alegre de da sala para o escritório sem que ninguém nos obrigasse ou sem que ninguém nos impedisse e não nos enganámos como é que então poder porque também não acedemos da mesma maneira que eu não acedo à cabeça da minha gata também não acedo à cabeça deste senhor e vice-versa como é que eu agora provo que o meu movimento é uma ação e que o movimento da minha gata é um movimento esta é uma coisa séria não é? é uma coisa muito séria porque então as circunstâncias que descrevemos não servem para e este este é efetivamente o problema grave aqui e é um problema com resoluções muito complexas é um problema que diz assim é que a tua gata não pode não ter ido para o escritório porque foi e tu podias não ter ido para o escritório embora tenha isso o que é que isto quer dizer isto quer dizer que o nosso desejo tem de se e o desejo de fazer uma coisa tem de se equilibrar com o conhecimento dessa coisa e decidir equacionar esse desejo e esse conhecimento para fazer ou não fazer uma coisa eu desejo muito ferrarios desejo muito ferrarios e até consigo provar que tenho uma necessidade de ferrarios e sei o que são ferrarios mas também sei o que são a minha contra bancária também sei que não é boa ideia namorar uma senhora com ferrarios também sei que saltaram com um stand com ferrarios e portanto o facto de ter um desejo certo e um conhecimento exato não implica necessariamente que vá fazer ou seja da mesma maneira que nós somos capazes de fazer coisas somos sobretudo capazes de evitar fazer coisas e a nossa diferença relativamente à gata é que podemos não ir para o escritório estão a ver e essa diferença é aquilo que nos distingue no domínio da racionalidade do mesmo modo distingue-nos no domínio da irracionalidade que eu não posso por exemplo dizer que porque a minha gata com o meu filhão estava na partida ela agiu acraticamente ou seja os nomes de racionalidade não se aplicam aos animais também aquilo que nos distingue dos animais não é nós somos seres racionais e eles serem irracionais não é nós seres racionais e irracionais e eles serem não racionais o silêncio diz-me que existem muitas dúvidas aqui acerca deste fenómeno vou tentar ajudar a resolver estas dúvidas com um pequenino pormenor que tem a ver com uma coisa que é os nossos pensamentos eu olho para a minha gata minha gata aliás tenho aqui no telemóvel em grande é assim sabe mesmo o que eu estou a pensar e eu sei mesmo o que é que tu estás a pensar da mesma maneira que olho para vocês e tento perceber se estão a gostar do que estou a dizer se não se estão a dividar exatamente a mesma coisa só que há aqui uma coisa diferente do ponto de vista se isto é razoável é junto que é todas as pessoas que eu considero isto razoável mas só que agora temos que considerar uma coisa adicional é que o pensamento das pessoas tem um funcionamento que na literatura se designa por funcionamento holístico com o negado o que é que isto quer dizer isto quer dizer que eu olho para este senhor e eu olho para mim e eu consigo com um certo grau de razoabilidade presumir coisas que ele está a pensar e ele consegue mais facilmente porque eu estou a evitá-las só que quando eu olho para este senhor e presumo coisas que ele está a pensar e vice-versa na realidade essas coisas não são independentes de um conjunto enorme de outras coisas que são o facto de ele ser um homem de estarmos aqui numa sala das cadeiras serem verdes de vocês estarem sentados de eu estar de pé e já começar a sentir dores de costas de o Diogo de Dória se estar a rir etc 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 isto é o funcionamento holístico do pensamento ou seja os nossos pensamentos nunca são singulares certo os nossos pensamentos originam-se e formam-se em cadeiras sintáticas e moníssimas de pensamentos quer nós não temos quer não ora se isto é assim e tem alguma razoabilidade para ser e parece agora eu já tenho por mais que eu goste da minha gata eu tenho alguma dificuldade em pensar que ela está a pensar que sim eu gosto mesmo de ti tu és um homem chamas-se David vives numa casa com quatro assalhadas dez pais por aí fora por aí fora esta parte é uma parte mais complexa da questão vão-a ver e é neste ênfase na racionalidade humana isto é na maneira como nós equacionamos desejo e conhecimento e na maneira como equacionando desejo com conhecimento decidimos fazer ou evitamos fazer ou fazemos o contrário contra todas as evidências que em última análise se situa a grande diferença deste modelo da ação quando aplicado é descrever as nossas ações e os nossos comportamentos e um modelo da ação para explicar por exemplo os movimentos dos animais finalmente então o teatro e a tragédia eu acho que já é evidente para toda a gente que há implicações óbvias entre as descrições que eu fiz do ponto de vista da descrição da ação do ponto de vista da maneira como nós programamos e sustentamos as outras ações do ponto de vista dos erros e das irracionalidades e sobretudo a matéria da tragédia clássica mas eu para ser completamente franco não me debrucei muito nas tragédias aristóticas eu tomei sim a poética de Aristóteles para tentar perceber como é que ele descrevia a tragédia e depois descobri que na realidade a poética de Aristóteles isto tem a ver com as primeiras interpelações agora também tem a ver com as primeiras interpelações que a poética de Aristóteles era uma espécie de continuação de um tratado de ética e não um tratado acerca do teatro embora seja um tratado acerca do teatro ou seja era como se alguns problemas que Aristóteles não consegue resolver na época anicômico de repente pensasse assim espera lá mas se calhar em vez de estar a olhar para as ações cotidianas das pessoas porque é que eu não vou procurar perceber como é que a ação funciona num sítio que expõe de forma detalhada essa ação e qual é esse sítio fora-me mais do menos o teatro e a tragédia e a primeira coisa que Aristóteles nos diz claramente acerca disto é através da definição de tragédia da poética em 1449 B23 e em 1450 A15 e a coisa fascinante é a tragédia que é a limitação de uma ação e uma aqui não é ativo infinito uma aqui é numerado e dizemos o Édipo não faz assim tantas coisas não ele faz tantas coisas mas na realidade ele só faz uma que é decidir mal e é essa ação decisiva que constitui o ato decidir que determina para sempre a existência do Édipo a tragédia não está em ter dormido com a mãe ou ter morto o pai isso de vez em quando já acontece em todo lado sempre aconteceu isso são as inundências da vida cotidiana a tragédia está em que as nossas biografias individuais podem ser reduzidas independentemente do tamanho das nossas existências a uma única ação isto é que é tragédia é é alguém dizer que olha tu fizeste muita coisa foste bem decifraste o mundo das finjas fizeste isto fizeste aquilo afastaste-te por isso casaste-te com a jocaxa mas sabes todas essas coisas resumem-se efetivamente apenas a uma só e tu não conseguiste lidar com essa uma só e portanto a tua vida resume-se a esse instante a esse único instante e resume-se queres que tu tenhas 80 anos queres que tu tenhas 10 e o Érico diz isto diz isto na tragédia ele diz este dia me viu nascer e me fará morrer um único dia a tão debatida unidade de tempo espaço e ação não é exatamente por restrições logísticas do ponto de vista do teatro não é porque a tragédia está justamente na unidade de tempo espaço e ação ou seja na condensação isto é no condensar da nossa existência àquela coisa única vocês acham desficientes mas isto também acontece connosco o dia em que nós cometemos aquela coisa que nos arrependeremos por sempre o dia em que descobrimos que a pessoa está confiada nos abandonou o dia em que descobrimos que nós próprios não somos quem julgamos que sempre fôramos até então o dia em que falhamos no acto mais decisivo e tudo porquê lembrou-se do início porque não prestámos bem atenção ao que estávamos realmente a fazer não foi porque alguém nos tenha dito faz isto ou faz aquilo não não prestávamos bem atenção ao que estávamos a fazer bem não nos devemos sentir muito mal por causa disto porquê porque uma das ironias da tragédia é dizer e uma das descobertas do Aristóteles na poética acerca da tragédia contra a é é descobrir esta coisa sabem realmente nós nunca conseguimos saber tudo o que há de saber quando estamos a fazer o que é que estejamos a fazer a nossa ironia a ironia é que é é que é absolutamente essencial tentámos perceber o que estamos a fazer é absolutamente essencial tentámos perceber o que é uma ação é absolutamente essencial estamos centrados naquilo que estamos a fazer mas depois a tragédia diz-me e no entanto vai haver sempre das duas uma ou tu ficas e não aqui e morres ou então vai haver sempre alguma coisa que tu não controlaste e no entanto isso não nos desculpa de fazermos exatamente aquilo que tínhamos de fazer que é tentar perceber o que tínhamos a fazer mas nós não temos maneira de controlar decisivamente o que estamos a dizer e portanto num certo sentido num certo sentido aquele imperativo de conhecimento lembram-se à cá nunca é totalmente preenchido ah nossa como é que aquilo me está isto é uma coisa tão mínima para evite evite que eu odio se calhar isto é aquilo que eu vou pensar quando daqui a 10 anos pensar assim depois daqui ao dia 7 maio 2015 nunca mais me convidado o pascal mas é sempre depois e a tragédia por isso a tragédia por isso e isto é uma coisa importante é sobretudo a reconstituição da minha ação passada é tentar perceber o que é que me pôs aqui e sabem qual é que é a virtude política da tragédia não é dizer faz isto ou faz aquilo não é dar a noção de posição ser político é saber estar na cidade viver na cidade viver na pobres é saber orientar nos e para nos sabermos orientar a primeira coisa que temos de saber é onde é que estamos para onde é norte sul leste oeste é definir uma posição os indoneses ainda tem uma coisa que é take a scan a virtude cívica é esta não é do domínio da prescrição é domínio da interpretação da posição este dia me fez viver e me fará morrer finalmente há uma coisa extraordinária toda a gente conhece a definição de tragédia de Aristóteles na poética a definição é esta a tragédia é a imitação de uma ação elevada realizada por homens de caráter nobre e elevado que fazem coisas igualmente elevadas e que suscitam a piedade e o temor e é a piedade e o temor não é a piedade e o terror as palavras gregas são despectivamente teleos e phobos phobos é reconhecido aos vossos ouvidos mesmo para quem não sabe grego porque tem a ver com a palavra subida é temor não é terror já vou dizer porque e que suscitando as emoções de piedade e tumor origina também a catarse dessas emoções os estudos da poética centraram-se aqui em dois aspectos um é o aspecto da imitação para dizerem mais ou menos isto dizerem que todo o teatro pré-grastiano é um teatro imitrativo querendo com isto dizer que é um teatro de cópia e portanto o animal a bater deste teatro de cópia é a ilusão que é causada nos espectadores porquê que esta interpretação é uma interpretação deficiente porque como o Diogo disse no início a palavra numésis é a palavra talvez mais complexa de toda a poética e quer dizer muitas coisas entre as quais copiar mas também quer dizer traduzir também quer dizer transferir também quer dizer transporte representar também quer dizer projetar quer dizer destas coisas todas a segunda coisa em que se centrar é a palavra catar-se e centraram-se nessa palavra por razões também muito interesseiras e uma das razões interesseiras é que interpretaram a ideia de catar-se a virtude próprio dele que ia no teatro sobretudo do ponto de vista psíquico primeiro deixem-me dizer que a palavra catar-se é uma palavra que vem da biologia e a Estóteles é um biólogo sério aliás a Estóteles funda toda a sua filosofia na naquilo que acharíamos biologia como é mas na observação da natureza e a primeira coisa que quer dizer é que catar-se na biologia significa menstruação só e portanto esta informação não é despedida na interpretação da catar-se da escritélica na poética porquê? porque na poética é só nunca escrita nas duas ocorrências o que quer dizer catar-se mas o que quer que queira dizer com catar-se ele não está certamente a dizer que a catar-se é educativa e porquê? porque na política é outro tratado nas histórias em histórias se fala de músicas catárticas e músicas educativas ora se a catar-se fosse educativa então não precisava fazer a distinção na política num livro décimo entre músicas catárticas e músicas educativas não vou avançar agora aqui mais não vou apenas dizer o que é lembram-se há bocado dos fenómenos de irracionalidade não se lembram? agora temos que pensar o que é que nos acontece quando lemos um romance ou quando vemos uma poesia ou lemos uma poesia ou quando vemos um filme e começamos a chorar ou quando de uma forma muito estranha nos apaixonamos por aquele ator ou por aquele ator ou quando de repente as emoções que temos na arte não são diferenciáveis das emoções que temos na vida cotidiana só que sabem isto é um problema de fiado porquê? porque evidentemente constitui um do senão de nacionalidade que disse no início porquê? é muito fácil de trovar se agora alguém chegar de repente entra na sala e vem aqui e diz ao Diogo Diogo tens que chamar-nos a vida à parte porque aconteceu uma coisa à filha dele o Diogo fica aflito chama-me à parte pá tens que acabar e corta e eu fico aflito naturalmente ou seja da formação da crença X que a minha filha teve qualquer coisa há uma emoção correspondente que é a tristeza a aflitação etc ok? como é que isto se prova que é assim? é muito fácil se entrar a seguir ou mesmo a pessoa e disseram antes eu vos e eu vos escuta isto é simpático enganei não é isso da vida é outro da vida ali ah eu gosto imenso de outros da vida ali pá mas esta emoção desaparece este exemplo é um exemplo de Aristóteles na retórica e chama-se teoria cognitiva das emoções que basicamente diz que ao contrário de Platão as emoções para Aristóteles não são sem porquê não são com porquê não não existe essa coisa de chorar sem porquê quando as pessoas choram sem porquê é porque tem algum desequilíbrio no seu funcionamento hormonal mas é uma coisa física as pessoas choram porquê porque extraíram porque se esqueceram porque não conseguem suportar a vida uma quantidade menor de coisas isto faz sentido não faz só que agora é tão e de repente estamos a chorar porque Daniel Strick e o que lente estude deram o beijinho e vão-se embora o que é que aconteceu aqui voltámos ao princípio e não foi de repente a arte e atenção eu bem sei que os gregos não estão a falar da arte não tem esse conceito tragédia não é a arte mas para nós é a arte hoje é a experiência possível da irracionalidade no lugar correto mas isso não deixa de ver mas isso não faz da coisa menos irracional só que é preferível que essas coisas aconteçam no teatro do que na vida cotidiana porque na vida cotidiana é suposto que eu faça coisas o que eu deixo só que dizem mais ou menos este acho eu o teatro pode não fazer bem mas não faz mal nenhum é um equilíbrio onde instaura um equilíbrio mas os seres humanos são suficientemente autónomos para perceber quando se enganam a si próprio mas isso não é uma parte de se enganar e não há nada mais irritante que a pessoa ao lado que nos diz é que é tudo a fingir é tudo a fingir de caraças aquilo é a nossa vida dizemos nós finalmente só e não porque é que é piedade e porque é que é o tumor e não é outra coisa própria repare não há maneira de explicar aquelas irracionalidades apelando às famosas explicações da empatia e da identificação e da satisfaction of this belief e de todas essas coisas tudo isso esqueçam não é elemento suficiente para explicar porque é que nos emocionamos com coisas que sabemos serem positivamente falsas se vocês dizem que é por causa da empatia então temos um problema danado para resolver sabem porquê porque acho que há uma semana que ainda vamos a ver terríveis imagens de pessoas que morreram no tivete ou no napal e acho que o mundo gosta de ter uma lágrima por mais que tenha ficado triste e no entanto chegamos todos com as fontes médias em cálculo eu não estou a dizer que estamos errados estou a dizer que isso acontece e é uma irracionalidade e talvez a experiência da arte seja aquele momento em que nos mostra que isso faz parte da nossa existência que temos que contar com o meu porque é que é a piedade e porque é que é o temor e não são outras coisas é que a piedade e o temor são emoções contigas e assimétricas é que eu quero dizer se eu tiver medo deste senhor e tenho um bocadinho daquilo tenho que me tiver se eu tiver medo deste senhor e portanto se tiver medo daquelas coisas que estão a ver acontecerem ali o meu movimento é de afastamento e este afastamento corresponde à ativação do meu instinto de preservação porque ele afeta a minha integridade pode afetar a minha integridade eu ao cá tive medo dele ele queria falar e eu disse já estou já estou afastando porquê porque por enquanto ainda quero dominar isto mas que diabo não há de ser assim tão grave e a piedade faz-me aproximar dele não é a piedade de ter pena é a piedade da identificação do ser humano não há aqui uma máquina nem eu sou uma máquina então se o temor nos afasta daquilo se nos tenta preservar a compaixão e a piedade aproximam-nos daquilo e no exercício exercício desta dilema encontramos ou tentamos definir mais uma vez uma coisa para a qual chamaria-te a atenção que é a posição correta há lá coisa mais necessária na nossa vida de comunidade do que definirmos e sabermos qual é a nossa posição correta eu tenho muita dificuldade de saber eu tenho que fazer um esforço cotidiano para definir e isso faz-me afastar de certas coisas e faz-me aproximar minhas senhoras e meus senhores muito ligado a todos estou aberto a questões não preciso me bater palmas no final eu tenho palmas a todos não quero prolongar-me mais muito obrigado por me terem a última coisa que disse curiosamente fez-me lembrar o conceito da piedade que eu penso que os gregos têm claramente uma matriz religiosa não é? aliás se a gente for para o para o para o sagrado mas sim tem tem uma matriz religiosa exatamente quer dizer e portanto conhecer um pouco com a leitura que hoje temos justamente do sagrado esse duplo movimento de afastamento e de aproximação portanto é um doloroso mas ao mesmo tempo é preciso doloroso é um temor deixa-me só dizer uma coisa a razão porque é incorreto ou não é tão correto assim traduzir ou definir por terror é porque o terror pelo contrário ou o horror tende a paralisar os sujeitos percebem o temor é uma emoção aliás a palavra emoção é uma palavra derivada do latim evidentemente não do grego e como facilmente fazemos por comparação a inglês a palavra emoção é qualquer coisa que se move em mim por isso é que é motion estão a ver em inglês e portanto a emotion é um movimento a partir de relações que é pronto agora gostei muito da sua comunicação que é muito rica e abre-nos por muitas dimensões e claro que o teatro fica aqui muito bem colocado mas eu pensei há pouco um bocado também na psicanálise descobriu uma relação na sua exposição portanto a psicanálise também sabe aquela frase do Freud onde está o with or where exatamente essa essa busca da maior racionalidade por sempre é interessante agora há uma coisa agora vou ser eu interrompê-lo lembra-se há bocado eu disse e o senhor e alguns entre os quais o senhor também não é porque está aqui mais próximo de mim portanto eu disse não, não, não eu disse qualquer coisa do tipo desde a história até hoje não houve um pensamento tão sistemático acerca da ação e de algum modo depois são desenvolvimentos e etc e houve aqui um abanado de cabeça e aí alguns silêncios havia havia um pormenor a este sabem qual é sabem quem é que foi a pessoa que introduziu alterações decisivas neste modelo da ação escrito por Aristóteles que é Freud evidentemente e é Freud porque aliás eu devo ter se há coisa que eu não fiz não resumo da minha tese porque isso seria um bocado crítico aliás até que não seria capaz eu já escolhi aquilo há sete mas de facto Freud tem ali uma posição definitiva lembram-se que eu há bocado disse que estas questões estão relacionadas com uma ideia que temos acerca de nós próprios e acerca do que é pessoa Ora a posição de Freud a este respeito é uma posição completamente extraordinária porque a ideia de pessoa que Freud apresenta é totalmente distinta da ideia de pessoa que emerge dos gregos e que ainda é aquela que orienta as nossas existências e qual é que é a diferença fundamental é muito simples a diferença fundamental tem a ver com o eu a diferença fundamental tem a ver com esta ideia de que o eu constitui a centralidade da minha identidade estão a ver e é um eu único para o Freud vem dizer que esqueçam não existe essa coisa de um eu central existe um eu descentrado mas não existe um eu centrado e centralizado e por conseguinte a explicação da ação que ele dá quer concordermos ou não concordermos com ela é alternativa porquê? porque ele larga substancialmente o a extensão daquilo lembrem-se dos exemplos de irracionalidade que eu vos dei é evidente que algumas destas coisas que eu vos disse são explicáveis recorrendo a um vocabulario e à argumentação freudiana são chutadas para canto são chutadas para canto com o inconsciente mas sim é verdade são chutadas para canto mas atenção que não mas atenção que este canto é um canto poderoso deixem-vos dar um exemplo que é muito divertido que é um exemplo do jardineiro e da vizinha elegante se não vos estiver a acontecer podemos terminar assim eu não só cabe-vos dizer que por exemplo do ponto de vista de Sócrates parece que eu tive sempre falava de Sócrates mas na finalidade depois do meu livro sempre assumindo em filosofia muito contemporâneo próxima de nós filosofia da mente e da Asa e em autores contemporâneos a mulher do meu autora americana chama-me Dona Aldeia e por exemplo quando o Dona Aldeia é parecido ao Sócrates ele não consegue explicar ele não consegue nos termos da filosofia ocidental digamos assim nos termos da racionalidade tal como a Sócrates a descreve e que parece que tem lógica se a gente pensar esta parede não pode ser e não ser e de facto nós agimos nessas fronteiras ele não consegue explicar por exemplo à Crise aquela coisa de decidirmos fazer X e porque decidimos fazer X fazemos e para aí em 1998 ou qualquer coisa assim escreveu um livro que chama Paradoxes of Irrationality Paradoxos da Irracionalidade e quem é que ele chama para tentar resolver os Paradoxos da Irracionalidade chama nem mais nem menos que o nosso amigo Zygmunt Freud mas resprevendo um pouco Freud e o que é que ele propõe propõe que talvez a nossa mente de facto não seja um sistema coerente e unificado e que talvez exista a ideia que seja possível discutirmos ou debatermos a questão da divisão da mente não na estrutura exatamente proposta por Freud e um dos erros é supor por exemplo que o Ébio está mais acima ou mais abaixo não a estrutura é do ponto de vista freudiano é equalitário ou seja não há um personagem principal é um personagem secundário existe mais em termos gregos um sistema agónico entre personagens o conflito não dizia eu dentro destas parâmetros mas experimentando qualquer coisa deste tipo vamos imaginar que os que eles são um jardineiro tímido um jardineiro tímido e vamos imaginar que ao lado da minha casa existe uma senhora que vai ser representada pelo Diogo Glória com respeito com o género que eu começo francamente e progressivamente a desejar mas não se esqueçam que eu sou o jardineiro tímido ao mesmo tempo eu soube que esta senhora sou tímido mas estou despedia esta senhora que eu desejo é sensível ao perfume gosta de coisas que cheiram mal então o que é que eu faço o que eu faço é que começo a plantar rosas junto ao muro da casa desta senhora e essas rosas a certa altura dão rosas e essas rosas fazem-me sentir o seu perfume em este ao alto dos meus enlães até que um dia esta senhora maravilhosa se desloca e vem para o meu jardim cheirar das minhas rosas e malvadamente tem que se confrontar com o jardineiro tímido mas mas como o senhor diz talvez as melhores razões ele é venha só que o problema é que o cheiro das flores é mais inebriante do que o horror que causa o jardineiro tímido as melhores razões levariam-na a fugir o cheiro das flores é mais inebriante ora qual é que foi este processo que aqui descrevemos agora tem que pensar isso a passar-se na mesma cabeça é a nossa na mesma maneira era como se na nossa mente houvesse umas criaturas que se comportam como jardineiros tímidos mas interessados e experientes e outras criaturas que se comportam como senhoras sedutoras e hipoteticamente seduzíveis cada um destes sistemas tem interesses próprios e age de acordo com os seus interesses próprios mas criam estratagemas ou meios para que de vez em quando entrem em contato entre em contato um com o outro esse contato pode provocar a fuga ou pode provocar a aproximação sendo certo que não pode uma das duas vai ser uma irracionalidade estão a perceber porquê se eu fugir significa que me acobardei e portanto abdiquei do meu interesse e não estou a agir em conformidade com aquilo que queria estão a ver se ela fugir age em função dos seus interesses e não há nenhuma irracionalidade mas se ela não fugir de repente tem uma desculpa para a irracionalidade que é as flores só como há bocado o gelado estão a perceber ora este sistema este sistema pode explicar porque às vezes fazemos coisas que conscientemente depois e aqui e agora não conseguimos perceber como é que as fizemos e fizemos porque a nossa mente em partes ou funciona de modo independente às vezes e cria curtos circuitos com outros lugares que nos parecem mais acessíveis diogo diogo queres por favor perguntar não Ninguém acreditou nas minhas ficções Não, não, não é isso Todas as coisas que tu levantaste é imensa Sobre o erro trágico Sobre a ideia do erro trágico que o Aristóteles que vem de Aristóteles como amartia esse erro de conhecimento tu achas que tem a ver com a acrasia com alguma dessas figuras que tu levantaste? É evidentemente que eu tentei mostrar que é possível muitas vezes explicar o erro trágico recorrendo a um destes fenómenos de irracionalidade O erro trágico está na literatura mais convencional sobre a interpretação da poética como tu sabes e como toda a gente sabe o erro trágico está intimamente ligado à questão da iúbris isto é, do desafio Eu dei-vos há bocado um exemplo pessoal de iúbris Se depois de duas horas aqui a falar de pé estou um bocadinho cansado evidentemente persistir na minha ideia de ir a 140 ou a 150 para Lisboa se calhar estou a desafiar ainda mais um bocadinho uma coisa que é a compreensão do meu corpo compreensão da natureza das coisas compreensão e esse desafio não é um ato de insulência é um erro ponto nós descrevemos muito desse desafio como um ato de insulência ou de arrogância mas ele é fundamentalmente um erro que ocorre é ignorar objetivamente coisas acerca do meu corpo acerca da natureza acerca dos limites e não é os limites de velocidade evidentemente mas também há três coisas evidentemente que constituem os três objetos violentos do desafio para os gregos quais são estas três coisas não perceber o nosso corpo exemplo de não perceber o meu corpo eu posso estar aqui até à eternidade eu não vou conseguir atravessar esta parede dizem vocês mas quiserem o mais estúpido claro que não vais conseguir atravessar esta parede eu digo assim quantas vezes nós agimos até nas aulas de teatro como se fosse realmente possível atravessar aquela parede e depois claro para fim dos mortos ou destruímos a parede não perceber o seu corpo não perceber a natureza humana por exemplo perceber o meu corpo é perceber que ele ocupava um espaço perceber o meu corpo implica também perceber o corpo do Diogo nomeadamente que os corpos não são atravessáveis segunda coisa não perceber a natureza e o que é a natureza a natureza é essencialmente não apenas a natureza exterior mas aquilo que não pode ser de outro modo isto é aquilo que se rege pelas leis da necessidade não pode ser de outro modo que aquela parede seja só como não pode ser de outro modo que é óbvio que este livro vai cair como não pode ser de outro modo que o Golfo de Salamina à frente de Atenas é muito pequeno para conter a armada naval dos persas os cheques pensavam que iriam lá os navios sores não cabe não cabe mesmo é só contar não pode ser de outro modo que o Estreito do Bósforo separa geograficamente a Ásia da Europa e portanto se os cheques acham que com os persas vai conquistar a Grécia está em maravilla porque porque a natureza separa a Europa na Ásia mas o cheque pode ver isso na maravilha que aos persas deste ele diz-se que ele lançou uma jangada de mil pregos de mil cavilhas sobre o braço do mar mas quem é eu para lançar jangadas de mil cavilhas sobre o braço do mar se o braço do mar está lá as torres é neste também eram muito altas num tempo em muitos aviões isto não é inacessível não o erro não é desculpável é culpável ou melhor não não estamos numa guilt culture não é uma questão de culpa e desculpa isso é para os cristãos ignorância mas a ignorância é responsável e portanto quando ele chega à Assembleia dos Persas diz sim fui eu sim fui eu não podia ter feito não não foi um não sei quanto não não vamos dizer ai vale a-me Deus ou ai vale o destino terceira coisa o corpo a natureza evidentemente os deuses não brincamos com eles eles são nossos companheiros mas não vamos brincar com os deuses prometeu abrir lá não sabe ele o que é que vai fazer a roubar o mundo é uma coisa nobre não é dar a liberdade aos homens bem mas então que assumam a liberdade que não se desculpem com o feito sim a amertia é designada por Aristóteles na ética anicómica e na enapoética como um erro logístico ou seja um erro calculável eu não sei que existe lei da gravidade eu não sei que existem sólidos eu não sei que existe atrito então porque é que vou conduzir a 150 a hora para o dispor e sabem que mais agora apetece mesmo ir mas o que é que a minha filha pensará de mim quando vir estas imagens se algum dia as vi isso isso é um espatifar no processo ai foi o azar há uma personagem importante desculpe por seu nome desculpe Vasco Vasco acabou de dizer uma coisa muito importante imprudência hoje temos uma interpretação esquisita de imprudência mas prudência é a palavra portuguesa para uma palavra muito importante em grego chama phronesis e a phronesis é uma unidade especial de um senhor de alguém que é designado a ética anicóma por phronimos e o que é que o phronimos e o phronimos deixem-me dizer é o modelo ético fundamental da ética anicóma e em que é que é especialista o phronimos é especialista em tacto sabedoria prática e é tacto literalmente em apalpar as coisas antigo o coro da antiga o que é que aquela jovem louca e o que é que aquele velho incoerente e senil e inflexível de que é que sofrem os dois de falta de sabedoria prática o que é que eles têm a aprender só têm a aprender como apalpar as coisas e as coisas não são todas iguais sempre deixem-me dizer que isto teve uma influência decidiva por exemplo nos sistemas jurídicos da common law ou da terra da américa através de uma coisa totalmente diferente que é a jurisprudência como sabem na américa por exemplo não existem propriamente leis existem casos não é e a história jurídica é feita de casos e os estudantes de direito aprendem a interpretar e aprendem a história dos casos porque isto tem a ver com isto que acabei de dizer porque fundamentalmente aquilo que se estuda são as liberações e a semelhança relativa entre os diferentes casos ao longo da história como perceberam nesta ideia de sabedoria prática a falta de sabedoria prática é uma coisa absolutamente terrível porque normalmente resulta ou num dogmatismo senil que é o caso como Karol por exemplo ou então uma impetuosidade juvenil e adolescente muito parecida à daquele sujeito que há bocado gostava de dizer que ele conduziu daqui a 150 km a hora para impressionar a namorada mais nova que ele e sempre isso mais novo para o perceber são coisas catastróficas não vão dar resultado nenhum e a última frase da Antigna é a felicidade tem o nosso apetite o objetivo do histórico é o da harmonia e o par que é promesses são estas palavras que são as últimas palavras da Antigna quem diz isso a felicidade nasce da sabedoria prática da prudência não é a prudência do cuidado não é a prudência da avaliação das circunstâncias novamente de sabermos o que é que estamos a fazer quando estamos a fazer alguma coisa vejam a questão da TAP já se percebeu que toda a gente está toda pilotos governo PS toda a gente já percebeu que porque ninguém quer porque todos querem de 150 a hora das suas transições ninguém está a avaliar realmente o que é que é o que está o que está o acordo ortográfico exatamente o acordo ortográfico é um exemplo para o indefensável não há nenhum grande poeta nem escritor que defenda aquela porcaria já quer dizer impressionante e agora são é catastrófico é catastrófico do ponto de vista educativo porque evidentemente eu por exemplo eu por exemplo já a corrigir trabalhos dos meus alunos eu não pratico o acordo ortográfico por princípio e também por ignorância é que não sei as regras mas não me vejo o direito porque eu não pratico de prejudicar os meus alunos ou alguns alunos que o praticam acontece é que eu já não sei se eles são ou não praticado e isto é uma tragédia é equivalente à tragédia isto é o problema do conhecimento tem a ver com estas coisas percebem ou seja se nós considerarmos que quanto mais sabemos melhor somos então temos decisivamente a contribuir para sabermos menos e portanto para sermos piores não é piores do ponto de vista do pensamento é piores moralmente entenda eu acho que os gregos pensaram estas coisas e é por isto que eu gosto tanto deles enfim isto também naturalmente é uma é uma é uma é uma coisa esta valorização da dimensão cognitiva do teatro foi claro toda a sequência da sua exposição que vem nesse sentido de pôr um enfoque na parte da racionalidade das coisas que está e dela mesmo no entanto eu penso que o teatro como 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 arte como quer dizer eu não sei eu não sei é fantástico fica fica força baixo não é apenas isso o teatro tem que ser muito mais do que isso evidentemente que só por isso já é muito importante mas quer dizer mas penso que será uma visão um pouco redutora enfocar o teatro apenas nessa vertente que é no fundo a vertente que tem a ver com a recessão não é quer dizer os efeios que aquilo que aquele momento social tem aquilo que é feito no palco não é que tem junto das coisas evidentemente que tem esse lado é claro isso hoje é arte não é uma coisa portanto que não tenha a ver com o desenvolvimento da racionalidade não é mas tem que ter outras coisas há uma dimensão estética e isso tem a ver com a libertação de outras dimensões da nossa humanidade não é e portanto acho que se quisermos ir à capa a capa digamos assim numa definição de teatro temos que incorporar muito mais dimensões eu acho que sim eu concordo consigo deixem-me de vos dizer o que é que bem eu concordo consigo evidentemente que eu procurei dar procurei fazer isto não é uma desculpa atenção estou a fazer apenas um parênteses eu vim aqui fazer a pedido do professor de ouvidoria uma conferência sobre ética e o meu interesse é um interesse ético naquela dimensão de ético que acho que acabei por esclarecer ao longo de toda a conferência dito isto evidentemente interessam-me sobremaneira as questões da estética e para começar porque queria estar aqui mais duas horas agora sobre estética vale a pena pensar numa coisa é que a primeira palavra estética é uma palavra de origem grega mas não é derivada não é inventada isto é uma coisa estética é uma palavra inventada com um sujeito que é um nome chamado Valgata a partir de uma palavra griga que é a palavra AISTESIS e o que é que significa a palavra AISTESIS a palavra AISTESIS significa perceção sensorial ou seja existe para quem conhece um português um bocadinho se quiserem ou fecham ainda existe em português uma palavra que se chama ISTESIA é uma palavra muito usada por exemplo pelo António Patrício que é um autor que tu gostas muito no serão o que é nunca lhe disse não mas é evidente a tua fase é a renúncia imediatamente a tua eleição por Patrício exatamente e estou a citar o fim e também estou a cita-lo e também estou a cita-lo porque é um evidente exemplo do investimento estético digamos assim quer isto dizer que se nós estivermos vivos a ouvir a cheirar a ver a palpar a vivos e com os nossos sentidos ativos estamos a ter estesias estamos a ter experiências estéticas deste ponto de vista e isso deixa de acontecer quando alguém no hospital nos dá uma anestesia que obliter a disponibilidade sensorial das criaturas portanto primeira coisa da estética a primeira coisa da estética é que não é uma atividade muitas vezes não é uma atividade que seja fundamentalmente especulativa ela é uma atividade inicialmente sensorial é qualquer coisa que de repente nos faz perceber que temos ouvido é qualquer coisa que de repente nos faz perceber que vemos é qualquer coisa que de repente nos faz perceber que sentimos e que vem fora e que vem fora vejam como as ates se posicionam claramente aqui é a pintura que nos faz perceber que temos olhos é a música que nos faz perceber que temos olhos nós ouvimos todos os dias mas realmente são ouvido quando estamos a ouvir uma bela peça de x ou de x estão a perceber e a este respeito evidentemente que o teatro é como é facilmente adivinhável uma experiência compósita de estesias porquê? porque a proximidade mesmo do espectador e do ator é uma proximidade táctil ou seja as pessoas não precisam de se tocar para se sentir é uma proximidade auditiva é uma proximidade visual é uma proximidade olfativa e o teatro evidentemente e as atas performativas exploram ativamente essa atividade compósita da estesia teatral não é? em que é que isto de repente tem a ver com uma parte substancial da coisa anterior é que para ativar o vosso sistema auditivo depois de duas horas ouvirem uma pessoa eu pus-me aqui aos perros e isso fez com que algumas pessoas se aproximassem de mim e se afastassem de mim ou seja que mais uma vez se posicionassem que definissem o seu lugar porque eu chego bem porque chego mal porque sou irritante e falo alto ou porque sou sedutor porque falo alto ou porque tenho uma voz grave ou porque não quer dizer a componente estética não é um subcapítulo da experiência da arte e sim a componente estética não é um paradoxo ao contrário do que o alto desse da experiência ética como sabem o alto em uma frase muito conhecida que é se um crime valer uma obra vai então eu comer do crime num ensaio chamado pé no ensaio com o título pé tensa lá de pausa sugestivo caneta pincel e vento sou capaz de matar por uma obra de arte comecei esta conferência por dizer que não é em termos absolutos possível dizer que matarem sempre mal também igualmente não é em termos absolutos defensável dizer que não existe nada mais relevante na existência humana do que a arte há muitas mais que acontecer eu acho que toda a gente gostaria de continuar quer dizer eu acho que confirma confirma que este senhor era bem-vindo aqui ao povo desta escola muito obrigado o o o o o o o